O último dia do ano não é o último dia do tempo. Outros dias virão. Novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida. Beijarás bocas, rasgarás papéis. Farás viagens e tantas celebrações de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia e coral. Que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo na solidão. O último dia do tempo não é o último dia de tudo. Fica sempre uma franja de vida onde se sentam dois homens. Um homem e seu contrário. Uma mulher e seu pé. Um corpo e sua memória. Um olho e seu brilho. Uma voz e seu eco. E quem sabe até se Deus recebe com simplicidade este presente do acaso. Mereceste viver mais um ano. Desejarias viver sempre e esgotar a borra dos séculos. Teu pai morreu. Teu avô também. Em ti mesmo muita coisa já se inspirou. Outras espreitam a morte. Mas estás vivo. Mas estás vivo. Ainda uma vez estás vivo. E de copo na mão esperas amanhecer. O recurso de se embriagar. O recurso da dança e do grito. O recurso da bola colorida. O recurso de quente e da poesia. Todos eles. E nenhum resolve. Surge amanhã de um novo ano. As coisas estão limpas e ordenadas. O corpo gasto renova-se em espuma. Todos os sentidos alerta funcionam. A boca está comendo vida. A boca está entupida de vida. A vida escorre da boca. Lambuza as mãos. A calçada. A vida é gorda. Oleosa. Mortal. Subrepetícia. Passagem do ano. Escrito por Carlos Drummond de Andrade.